Fala galera, tudo bem? Aqui é o Roberto da Infobax Sistemas. Venho aqui passar o meu depoimento para mostrar para vocês que o curso da prática do André Luiz é top. Então ele me trouxe muito resultado, muita informação e eu tenho certeza que ele pode contribuir mais com vocês o trabalho de vocês. Ele me ajudou a enxergar problemas que eu tinha no meu processo. Eu pude automatizar mais ainda a minha gestão e o meu controle. Então eu recomendo a vocês que entrem dentro do grupo, façam parte, entrem na prática e colham tudo o que vocês podem colher dele. Suguem ao máximo e tenho certeza que ele vai poder ajudar muito no processo de vocês. Beleza? O grupo é top, todo mundo se ajuda, todo mundo está lá dentro para cooperar um com o outro e trazer vários insights e várias sugestões de trabalho, várias dicas. E esses insights vão dar várias sacadas para você melhorar o seu processo. Uma dica de marketing, uma dica de operação, uma dica de proposta de fechamento. Então, galera, vamos embora, vamos fazer, estamos juntos aí. E tenho certeza que podemos contribuir muito mais aí para ajudar todo mundo. Valeu? Aqui fica o meu depoimento, onde a prática foi top para mim. Foi virada de chave, onde eu aumentei meu negócio, aumentei meu faturamento e tenho certeza que a gente vai sair dessa e melhorar muito mais ainda, apesar de toda essa crise. Valeu? Conta com a gente, tamo junto e até breve, galera. Até mais!